Primeiramente Boa pra nós Segundamente Eu tô com um problema sério de freio nessas motos, mano Essa aqui Eu tinha resolvido o problema dela, mano Que tava afogado aqui e vazou o fluido, tá ligado? Suave Aí agora Acabou o freio de novo Nenhum vídeo que eu gravei lá pro Insta, quem tava lá viu Eu acho, mano, que ainda ficou com ar o freio Porque quando o freio acaba totalmente Entra ar, tá ligado? Então eu acho que entrou ar E eu vou levar meu mano experiente ali pra ele tirar esse ar E ficar bala que se pá hoje a noite tem noturno Vai ser no próximo vídeo Minha meia também tá no mesmo BO, mano Aquele pininho ali que trava, esse pininho aqui, ó Lá da minha meia, não tem essa trava E tá lascando comigo, mano Que eu tô com medo de dar grau com ela, aquele pininho sair e eu deitar Mas é isso Vamos lá resolver esse negócio da T9 primeiro Tá mais fácil de resolver E o da minha meia ali tá difícil pra achar aquele pininho dela original, tá? Mas é isso, troca Tô levando fluido aqui, ó Deixa o like, se inscreve no canal E vamos ver se esse BO aí se não consegue arrumar Mano, tô chegando aqui perto já Esse pá é palia Só pra um mano, um mano Tem que ser um mano que manja de moto Pra mim não fazer merda de novo, né? Aqui é cavala, tá? Olha aqui, ó Gostar nele Bom, patrão, beleza? Mano, deixa eu falar pra você, você mexe com essas motos aqui aí? O que seria? Coisa simples Eu tava andando com ela semana passada Que nem tá bala agora Só que onde tava andando E acabou o freio, mano Aí eu tô achando que possa ser que tá com ar no sistema ainda Cara, vai ter que deixar ela pra fazer uns testes aí Mas é isso Deve dar no sistema ainda Você acha que você esquentou o freio não? Porque também falta pra uma da esquenta Mas eu comprei esse fluido aqui, mano Ela não faltava assim não É, o 5.1 é o que aguenta mais temperaturas É, então É isso, mano É Então, hoje não Cara, amanhã eu consigo mexer nessa questão aí O ABS, tá vendo? É Não apareceu algum código no painel, alguma coisa assim, nada Às vezes ela tem um módulo específico do ABS Às vezes pode estar agulhada também Então, mas é o que nem eu falei Tá mais pra que seja Ah, porque ela tinha faltado o freio, né? O que eu falar aqui é Enquanto eu não diagnosticar Não fazer alguns testes É tudo o que possa ser, né? Agora tá feio Não, tá O fluido Ele chegou a sair Saiu tudo, acabou tudo É, acabou tudo Mudou a cor Saiu tudo, não tinha nada quando eu ia Vazou tudo Demorou, traz ela aí amanhã Aí quanto tempo você consegue viscerar? Cara, se for só uma sanguia simples É umas duas, três horinhas Fechou Se for mais alguma coisa Aí eu vou ter que identificar o que é Não, beleza A mão eu vou ver, então Dez mil Entendi Dez mil, KM Dez mil, né? É Dez mil, né? Que ano que ela é? Vinte e três, vinte e dois, eu acho É, não era pra fazer não Hã? Não era pra comer Não, mas é que nem eu te falei O parafuso ali tinha folgado, tá? Tava solto o parafuso Aí por isso que vazou o negócio Vazou pela vibração Ou você acha que alguém mexeu na... Mano, não, acho que foi... Vibração mesmo Mano, traz ela aí, eu dou uma dada Puxa Viu aí, né, troca? Ok, tá Seguinte, né, rapaziada Tem outro bagulho pra resolver Só que agora na meia-meia Fazer o laudo dela ali Pra terminar de transferir, mano Calma, calma, calma Vou explicar pra vocês que não sabem O que é laudo Corte no vídeo aí Calma, outro Laudo é o quê, mano? É quando você vai comprar uma moto, rapaziada Você tem que fazer o processo de transferência Você tem que assinar o recibo Reconhecer No cartório Aí depois tem que fazer um laudo, tá ligado? Da moto Pra ver se não foi mexido nos KM Tá ligado, troca? Pra ver se os pneus tá suave Se a motinha tá de boa Tá com retrovisor Pai, pai, pum Aí depois disso Manda pro despachante Pum Aí ele já mata a nota lá Cobra aquela taxa De tantos E... É isso Deu pra entender um pouco, né? Mais ou menos Eu não sou muito pra te explicar, não Mas eu acho que deu pra entender um pouquinho aí E é isso mesmo É processo de transferência, mano Um laudo Fechou? Então é isso Volta pro videão aí E marcha Vambora Vou humilhar nesse B.O. comigo também? Vou pegar ela ali Acompanha Agora nós estamos com a meia-meia, hein? Rapaziada, mano Eu sou ando errado, né, menino? Agora que eu fui perceber Eu falei Caramba, sem retrovisor Com... Com... Sem... A lâmpada Eu deixei só uma fase, tá ligado? E eu acho que vai dar B.O.I. agora Vou... Vou meter o louco Vou falar que fui aí Só pra pedir informação Vamos ver o que ele vai falar Onde é? Aqui, ó Opa, beleza, irmão? Deixa eu falar pra você Pra fazer vistoria aqui Tem que estar com o retrovisor, né? E luz alta e luz baixa funcionando É LED? É LED Deixa eu falar E essa... E essa traseira aqui? Oi? Essa placa aí é pra dar apontamento mesmo Que eu vou trocar ela Será que você passa a batidão Essa traseira? Pode, parece, mano Aí eu colo aí, então Fechou? Fechou? Ah, poxa, troca, cês viu? Desentão, mano, hein? Mano, é o seguinte Fui lá pra vocês viram isso aqui, mano Tem que colocar aqui Eu dei só uma fase, tá ligado? Pra andar com mais baratinho E colocar esse C2 retrovisor E mudar aqui a média Vou fazer isso agora Já pô lá lá Já, acompanha Se liga, vou mostrar pra vocês Como é que funciona aqui, ó Mano Pra mim desligar o farol baixo Eu deixo assim, ó Aí pra ligar os dois É só vir aqui e fazer isso Pronto Aí tá funcionando, tá vendo? Normal Aí nós coloca aqui, vai lá Coloca o retrovisor E já era, boa, boa Chega que nós já faz de novo Vambora Vou terminar aqui E cês acompanhem Mano Vou terminar um pouquinho longe, hein? Meu deus já tá doendo aqui, mano Mas esse aqui é o mais próximo de casa Vem cortando ali por dentro Chega rapidão Nossa, mas meu deus já tá doendo já Ó, acho que já tá vermelho, mano Vai dar certo, rapa Acredita Os pulo, os pulo, os puliz Vou dar ambulância E aí E aí E aí Mãe, fala lá, o doc dela eu tô só com o recibo, funciona? Eu tirei a foto do recibo lá, funciona? O doc dela? Você não tem onde rodar não? Não, mano, que eu peguei ela agora. Vamos pro número do Zatê, manda aqui a foto aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aprovado com apontamentos, como eu queria, que é pra trocar a placa, tá ligado? Mano, essa placa aqui não vai moer ela, filho. Não vai moer. E eu vou passar aqui na outra mecânica, não sei como o cara vai fazer o bagulho de sangramento do freio lá, da Tiger. E assim nós já arrumamos as duas motos, se parar hoje a noite tem noturno, vai sair no outro videão. E é isso, troca, acompanha aí, vamos ver o que vai dar aqui. O cara falou que tinha uma oficina de moto por aqui, ó. Mano, é ruim demais ficar seguindo esse retrovisor, mano. Será que é aqui? Não, ele é um bar. O cara. Oficina de moto tá aqui. Será que é o que é, mano? O retrovisor tá explanado. Nem uso mesmo, vou nem trocar. Mano. Piscina de moto. Não é pra cá não, eu acho. Vamos voltar aqui pra ver, né. Ô, deixa eu falar pra vocês. Último vídeo aí que eu soltei, mano. Da hora, hein. Falei lá que tava lá desanimada quando vocês não comentavam. O pessoal deu uma comentada aí. Tamo junto, agradece, mano. Fui homem pra pedir, agora tô sendo homem pra agradecer, mano. Tamo junto aí, quem comentou, mano. Isso é louco, incentiva pra caramba, mano. Continuar. Agora, piscina de um vídeo, vai. Tem até muitos views. Mano, não tem muito comentário, não tem muito like. Você fala, mano, os caras não tão gostando, não, mano. Tá vendo só por ver, mesmo. Aí dá um desano, não vou mentir pra vocês, não. Aí já quando vocês comentam aí, deixa o like, isso é louco. Talvez dá mó ônibus e me mandar marcha. Então, mano, já comenta aí. Deixa o like, quem gosta dos conteúdos. Pra quem não gosta, quiser mandar uma crítica construtiva, mete marcha. Tudo nosso, filho. Ó, acho que era leokino motos, fechado. Vambora. Pra casa. Deixa o like aí, tropa. Se inscreve no canal. Eu vou colar lá pra casa, lá. É uma caminhadinha pra ir segurando isso aqui, mas fazer o quê, né? Vambora, vai dar certo. Pegar subindo aqui. Olha, mano, retrovisor. Sai lá, que zoada. Tem que sacar isso aqui, jogar lá pra fora. Poxa. Cheio. Ó, eu te mandei lá no Facebook, no Pará, vendendo suas bolas. Ah, eu vi lá. BMW, não sei o quê, né? Chapão, mano. Vende não, não vai vender não. É nóis, meu parceiro. Mas quer golpe, né? Mas é golpe mesmo. É golpe lá. É nóis, meu parceiro. Tamo junto. Tem uns caras vendendo minhas motos aí, tropa. Fica ligeiro. Se vier uma minha minha vermelha me matar e ir lá junto, compra não, que é golpe, chico. Vambora. Hoje umas quatro pessoas já me mandou isso aí. É isso. Pegar a Dutra ali e marcha. Vambora. Até a próxima. Tchau.